Bíblica do livro de Josué, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 17, nesses dias que nós demos uma pausa na exposição deste livro, por razão de alguns dias de férias, e também por motivo de recepção de outros pregadores que aqui recebemos, alguns irmãos que acompanham, até mesmo em casa, que não estão vindo a IPG2, perguntaram se nós iríamos retomar essa exposição, e eu fiquei feliz, porque nós chegamos em uma porção que é um tanto densa, e falei, tem gente sentindo falta, mas nós vamos perseverar, porque entendemos que há muitas verdades preciosas aqui que nós podemos aprender. Embora o nosso tema nesta noite seja herança, direito também da mulher, essa não é uma mensagem para as mulheres, É uma mensagem para a igreja, é uma mensagem para o povo de Deus. E eu quero então pedir a você que mantenha a sua Bíblia aberta neste capítulo, capítulo 17, mas antes vá comigo ao capítulo 27 do livro de Números. Livro de Números, é importante a gente ler um pedacinho do que se encontra no capítulo 27 de Números, que vai fazer a menção da tribo de Manassés, de modo particular, dando uma pausa lá no capítulo 17, sobre as filhas de um homem que aparecem aqui para fazer uma reivindicação. O nome do homem é Zelofead, e o nome das filhas dele é Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Então, no capítulo 27, versículo 2, diz assim, Apresentaram-se diante de Moisés, e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes, e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo, Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá. Mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dar-nos possessão, preste atenção nisso aqui, dar-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E olha o versículo 5, diz assim, Moisés levou a causa delas. Perante o Senhor, e escutem o que o Senhor disse, disse o Senhor a Moisés, As filhas de Zelofead falaram o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. E o versículo 8 diz assim, Falarás aos filhos de Israel, dizendo, Quando alguém morrer, e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Agora vá ao capítulo 17. Porque depois da conquista das terras e a distribuição das terras, algumas tribos já receberam as suas heranças, e agora chega a vez da tribo de Manassés receber a sua herança, e quem aparece nesse momento na partilha? Aquelas cinco irmãs. O versículo 3 diz assim, Zelofead, porém, filho de Efé, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, não teve filhas, mas só filhas, cujos nomes são estes, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Acontecendo a divisão das terras, e vejam o que elas fizeram. Estas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo, O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio de nossos irmãos. Pelo que, segundo o dito do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. couberam a Manassés dez quinhões afora a terra de Gileade e Bazã, que está da lei do Jordão. Porque as filhas de Manassés, no meio de seus irmãos, no meio de seus filhos, possuíram herança. Os filhos de Manassés tiveram a terra de Gileade. Herança, direito também da mulher. Em 2005, eu assisti a um filme que foi para as telas, intitulado Terras Frias ou Terra Fria. Não sei quantos de vocês assistiram esse filme. É um filho já relativamente antigo. Me parece que, olhando para aquele filme hoje, diante das situações ou das discussões que estão acontecendo na sociedade, parece que ele é mais atual hoje do que naqueles dias, em 2005. muito embora ele já tivesse a sua relevância para o propósito para o qual ele foi lançado. É um filme baseado em fatos reais de uma situação de uma mulher e depois, consequentemente, de mulheres, que se passa na década de 70, quando as empresas americanas, quando o governo americano aprovou que as empresas precisavam conceder 20% dos seus empregos às mulheres. E essa mulher, a personagem principal deste filme, ela, depois de apanhar muitas vezes, de ser agredida brutalmente pelo seu marido, ela resolve voltar para a casa do seu pai com seu filho adolescente e uma menina. Seu filho adolescente, que, por ocasião, ou que, diga-se de passagem, é fruto de uma violência sexual cometida pelo seu professor na sua adolescência, o que fez com que ela tivesse ou ficasse estigmatizada na cidade onde ela morava. Ninguém acreditava na adolescente de que ela pudesse ter sido violentada pelo seu professor e ela, em consequência disso, resultou numa gravidez e casou com esse homem, depois, violento. E, em razão da violência, ela volta para a casa do seu pai e, quando ela chega na casa do seu pai, com hematomas, o seu pai pergunta se o espancamento é em decorrência de que, talvez... Ele faz a pergunta se, porventura, o espancamento ocorreu porque o marido havia afragado-a em adultério, cometendo algum tipo de infidelidade. É interessante como que o filme se desenrola e ela vai trabalhar num lugar, num ambiente que é extremamente masculino e, ali, ela sofre todo tipo de coisa. O ambiente se torna um ambiente, um inferno, porque tem assédio moral, sexual, agressões físicas. E ela, depois de tanto sofrer, resolve levar isso à justiça. Mas ela não tem voz. E ela encontra até mesmo um advogado que não está muito interessado, mas, depois, ele diz, olha, se as outras mulheres também derem este mesmo testemunho do que vocês passam, então eu aceito ser o defensor de vocês. O filme tem um desfecho bonito e eu recomendo. É um filme muito interessante para a gente assistir sobre essa questão. Eu trago isso a vocês porque há uma questão que nós precisamos admitir a realidade histórica da injustiça e da opressão de gênero e de classe. Isso é verdade. Nós temos que admitir isso. Não podemos fazer de conta que isso não existiu, que isso não exista. Embora, talvez, a gente não concorde com o modo como certas coisas são conduzidas hoje. E aqui eu não estou para discutir ideologias ou coisas desse tipo. Mas nós precisamos reconhecer que, historicamente, as mulheres sempre foram injustiçadas e ainda são injustiçadas e oprimidas. Precisamos admitir essa realidade histórica de opressão na sociedade contemporânea ainda, lamentavelmente. Isso é um fato. É um fato histórico que a mulher sempre passou por situações muito difíceis e tem sido assim. Ela tem sido, ao longo dos anos, ou elas têm sido, ao longo dos anos, trucidadas e massacradas. Porém, diante disso, surge uma acusação infundada. Eu introduzo essa fala para a gente pensar na realidade e não negar essa realidade, mas surge uma acusação infundada. Qual seja? Acadêmicos de várias vertentes do saber acusam o cristianismo de fomentar injustiças históricas sobre as mulheres, sobre classes. Vários acadêmicos, eles vão trabalhar isso. Ficam sempre às espreitas, esperando alguma oportunidade, alguma lacuna, um momento para fazer as suas acusações. É uma acusação infundada. Braulia Ribeiro, ela, em seu artigo, na revista Ultimato, ela traz uma informação interessante sobre isso. Ela diz o seguinte, segundo esses ignorantes preconceituosos, falando dos acadêmicos, o cristianismo, religião de brancos, é uma forma de opressão das maiorias ou das minorias e do sexo feminino. Será verdade isso? Será que o cristianismo histórico ele incentiva, ele patrocina esse tipo de coisa? Queridos, quando a gente faz uma leitura mais acurada da história, entre mesmo aqueles povos que foram colonizados, quando você faz uma leitura sem estar armado, sem estar envolto por algum tipo de preconceito, você vai perceber, por exemplo, que a tradução da Bíblia ela trouxe para os povos, mesmo aqueles povos colonizados, oprimidos, que passaram por situações difíceis, como nós bem sabemos historicamente, diversos conceitos, a tradução da Bíblia trouxe diversos conceitos que levaram estes mesmos povos a lutar por liberdade e conquistas sociais, em razão da tradução da Escritura. Uma vez que a Palavra de Deus chegou às mãos dos povos, das pessoas, e elas compreenderam o Evangelho, elas reagiram. por quê? Porque com a tradução das Escrituras veio o conceito de opressão, o conceito de impiedade, o conceito de injustiça, o conceito do lado positivo de justiça, o conceito de perdão, o conceito de reconciliação, e tantos outros conceitos chegaram para estes povos por meio da tradução das Escrituras. Então, querer colocar na conta do cristianismo histórico, respaldado pelas Escrituras, essas coisas, é uma acusação infundada, é injusta. E como cristão, você deveria saber disso. Como cristão, você mulher, você homem, você jovem que está na academia, precisava conhecer isso para você dialogar com essas pessoas, conversar com essas pessoas, e mostrar que isso não procede. Por outro lado, nós precisamos admitir que, claro, que historicamente a história vai dar conta de injustiças e opressões praticadas e atreladas a pessoas que professavam a fé cristã. Parece um paradoxo, mas, por exemplo, a história fala de cristãos que apoiaram a escravidão e de cristãos que não só apoiaram, mas de cristãos, especialmente na América do Norte, que tinham escravos. É um estigma que a igreja americana carrega. É verdade isso. Mas, recentemente, pediram perdão por conta disso. Teólogos defendiam isso e nós não podemos negar. Mas isso, eu volto a dizer, não é culpa, não deve ser colocado na conta do cristianismo histórico, do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de modo nenhum. tem a ver com equívocos, tem a ver com distorções, com percepções e interpretações equivocadas, e não que a palavra de Deus respaldasse esse tipo de coisa. Jamais! Jamais! o Apartheid, na África do Sul, por exemplo, recebeu o apoio da igreja reformada holandesa, que depois de década teve que pedir perdão por conta deste equívoco. Mas eu volto a dizer, é culpa do cristianismo? De jeito nenhum! De jeito nenhum! Os desvios que aconteceram, as opressões, as injustiças, é culpa de um coração escravizado pelo pecado, de uma visão deturpada pelo pecado, de uma leitura incorreta das escrituras. A culpa jamais pode ser atribuída à escritura. porque a escritura, ela enaltece o ser humano. É ela que apresenta a verdadeira dignidade do homem e da mulher. A começar pelos primeiros capítulos da Bíblia, a Bíblia eleva e mostra a honra, a nobreza, a beleza do ser humano criado à imagem de Deus, tanto homem quanto mulher. Desde o início, Deus fez questão de mostrar a dignidade e o valor do ser humano. Então não vem com essa balela. Homens que se gabam por conta do seu doutorado e às vezes nossos filhos vão para a academia e acham que por conta do doutorado, do professor, o discurso dele está correto e daqui a pouco a gente vê meninos entrando em crise e falando ah, eu não creio mais nisso porque isso está errado. Você precisa conhecer a palavra de Deus e conhecer também a história. A Bíblia não apoia injustiça, nem opressão ou coisa parecida. o pastor Wayne Cordeiro, pastor de uma grande igreja em Miami, ele diz algo interessante sobre a escritura que diz assim, ainda que você não conheça a Bíblia, ainda que você não conheça, a Bíblia é muito mais do que um livro arcaico de história. Examine as admiráveis páginas da Bíblia e você encontrará muito mais do que velhas histórias. Encontrará pérolas preciosas, transformadoras que impactarão sua vida, seu casamento e seu futuro. O que você descobrirá influenciará seu modo de pensar, mudará sua atitude e aumentará sua capacidade de ver. Quando você cai nessas lábias, nessas argumentações, é sinal de que você não está familiarizado com o texto santo, com o que Deus diz acerca daquele assunto. E nessa passagem que nós lemos, nós encontramos, usando a linguagem de Wayne Cordeiro, pérolas transformadoras sobre o tema que versa sobre mulher, dentro de um contexto que está acontecendo partilhas de terras. Você vai perceber como Deus trata, qual é o trato que Deus dá à mulher. Aqui nós vamos ver como o Senhor lida com a questão mulher dentro da sua condição histórica e social. Num ambiente, diga-se de passagem, num ambiente de guerras, num ambiente em que os homens iam e foram para as batalhas. Então, é um ambiente de predominância masculina, até por conta do cenário. E, de repente, o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus quem nos deixou essa palavra, quem nos deixou essa passagem maravilhosa para, nesse contexto, nesse contexto, mostrar, trazer para nós essas pérolas. Eu quis passar, sinceramente, eu quis passar direto por esse texto, visto que a última mensagem nós falamos sobre o perigo da obediência parcial. Mas depois eu pensei, não é justo, diante do cenário que nós estamos vivendo, diante dos discursos, diante das ideologias, deixar os meus irmãos e as minhas irmãs desinformadas desta verdade maravilhosa que aparece nesse texto. Aqui aparece a figura feminina com a sua delicadeza, com a sua beleza, com a sua virtude, com o seu valor que é atribuído pelo próprio Deus, pelo seu direito que é atribuído pelo próprio Deus e não pela convenção da sociedade. É o próprio Deus quem disse que era justo o que elas estavam falando, o que elas estavam reivindicando. É Deus quem disse. É Deus quem disse. O que nós aprendemos aqui? Três coisas. Primeiro, sobre a legitimidade de pleitear pela bênção de Deus. É legítimo pleitear pela bênção de Deus. Segundo, sobre a importância de conhecer a palavra de Deus. Terceiro, sobre a importância de confiar na palavra de Deus. O pedido foi feito. Lá em Números nós vimos o pedido. Diante do pedido, tudo foi colocado diante das autoridades, do sacerdote, do profeta e sacerdote Moisés, dos príncipes, dos anciãos e de toda a congregação, essas mulheres que não tinham mais o pai, que não tinham irmãos, elas comparecem. imagina a multidão de gente das doze tribos ali e elas então com coragem, corajosamente, mas também com espírito de humildade comparecem diante daquele que representava o Senhor. Ali, Moisés representa o Senhor. e elas apresentam a causa diante de Deus. Inclusive, o que elas fizeram ali serviu como que uma cláusula pétrea para que as mulheres posteriormente, palavra do próprio Deus dizendo, olha, que fique como lei, como cláusula pétrea de que agora em diante as mulheres que não tiverem irmãos que perderam seus pais estão asseguradas pelos mesmos direitos. É a partir dessas mulheres que comparecem diante do profeta de Deus, diante dos sacerdotes, diante dos anciãos, diante da congregação, reivindicando ao Senhor nosso Deus. Pedindo para que isso fosse levado ao Senhor Deus. E o que elas reivindicaram ficou garantido pela palavra de Deus, pela lei de Deus que elas haveriam de ter direito. Vocês viram no livro de números que nós lemos? Foi o próprio Deus quem sancionou a lei. Foi o próprio Deus quem recebeu a causa, ouviu a causa e disse é justo o que elas estão falando. Elas têm razão. E com isso foi assegurado a elas no meio dos seus familiares, no meio das tribos, no meio desse ambiente. Direito também a herança, essa doação da divosa de Deus para o seu povo. E duas coisas advêm disso. Desse modo como Deus agiu. A primeira coisa é a equidade da lei. E a lei ela é um reflexo do caráter de Deus. Deus Deus é justo. Deus vela pela justiça. Se tem alguém que vela pela justiça, essa pessoa é Deus e não é a sociedade corrompida, não. É Deus quem vela pela justiça. Porque a lei de Deus é um reflexo do seu próprio caráter, de quem ele é. E quando ele diz, é um pouco daquilo de quem ele é que fica evidente nas relações das pessoas. Então, quando Deus diz e assegura que elas têm direito, o que elas terão direito é a lei de Deus revelando como ele lida com as pessoas, o quanto ele valoriza as pessoas. É o próprio Deus quem reconhece a legitimidade daquilo que elas fizeram nesse contexto de aliança. Em segundo lugar, a gente vê a doação da graça. Se por um lado elas apresentam aquela causa, por outro lado a herança é uma doação graciosa. nem os homens nem as mulheres ninguém merecem aquelas terras. Deus está doando aquelas terras como uma demonstração do cumprimento da sua promessa e da sua fidelidade. E quando ele distribui para homens e quando ele distribui para as mulheres nesse caso aqui de modo bem particular isso tudo é resultado da graça. Não há virtudes, não há nenhum mérito em pessoa alguma para receber aquelas terras. Deus disse que elas haveriam de receber também a herança. O que é bonito nisso tudo é o papel que Moisés exerce naquele momento. Esse papel de ser um sacerdote, de pegar aquela causa e levar a causa do fraco diante do grande. pegar a causa do pequeno e apresentar diante daquele que é grande e todo poderoso. Aquele que tudo vê, aquele que tudo sabe, aquele que sabe dos meandros daquilo que acontece nas relações interpessoais e como existe as possibilidades de injustiçarmos as pessoas, de oprimirmos as pessoas, é diante desse Deus que Moisés então cumpre com esse papel e com esse exercício de ser ele aquele que apresenta a causa de alguém que não tem acesso direto a Deus, ele é o mediador e o que é bonito diante disso tudo é que nesse ambiente essas mulheres vêm e Moisés acolhe essas mulheres, Moisés recebe essas mulheres, Moisés não afugenta essas mulheres, o caminho está pavimentado para que elas pudessem acessar o mediador e chegar o mediador para que ele pudesse apresentar aquela causa nobre diante de Deus, isso é bonito demais, ele não vira as costas, mas eu quero dizer com isso que há um que veio depois maior do que Moisés, o Senhor Jesus, e ele deu atenção especial às mulheres, mulheres inclusive que tinha um currículo duvidoso, estigmatizadas pela sociedade, com a reputação questionável, mas quando elas se aproximaram, o Senhor Jesus olhou nos olhos das mulheres, acolheu as mulheres, ouviu as mulheres, deu atenção aos traços das emoções das mulheres, e mais do que isso, percebido arrependimento por parte das mulheres, o Senhor Jesus deu perdão às mulheres, deu esperança às mulheres, deu vida às mulheres, agora não Moisés, mas aquele que era maior do que Moisés, ouviu e continua ouvindo a todo aquele que se achega a ele, não só mulheres, mas agora homens e mulheres, crianças e grandes podem se achegar ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus escuta com atenção, ele está interessado que apresentemos a ele as nossas causas, ao invés de ficar falando com quem não vai poder nos ajudar, que não vai poder fazer nada por nós, nós devíamos trilhar esse caminho, esse caminho gracioso, esse caminho seguro, de um salvador amoroso, que veio até nós, que está interessado em nós, mas também nas nossas causas, que fazem nos chorar, que geram medo, que geram angústia no nosso coração, aproximem do maravilhoso salvador, Jesus Cristo, e coloquem diante dele a sua vida, e as suas súplicas, aquelas mulheres apresentaram aquela demanda diante do mediador, igreja, precisamos aprender a trilhar esse caminho, precisamos nos achegar ao Senhor Jesus Cristo, e colocar diante dele as nossas súplicas, diante do Pai, e o Senhor Jesus leva a Deus, e Deus recebe as nossas súplicas pela mediação maravilhosa e eficaz do Senhor Jesus, aquelas mulheres compareceram diante do mediador, para que o mediador levasse diante do Deus santo e justo, aquela petição, aquela causa, nós podemos fazer isso de uma maneira mais sublime, mais ampla, por conta do Senhor Jesus, e quando Deus sancionou a lei e disse é justo o que elas estão falando, você vê a demonstração de duas coisas, uma da justiça, Deus vela pelas causas justas, nobres, Deus tem interesse nisso, a segunda é o aspecto da graça, Deus tanto vela pela primeira quanto pela segunda, ele está interessado em manifestar duas coisas na história e o faz para que o seu nome seja glorificado, herança direito também da mulher, a primeira verdade que nós vimos é sobre o direito, a legitimidade de pleitear as bênçãos de Deus, elas pleitearam, em segundo lugar, sobre a necessidade de conhecer a palavra de Deus, quando Deus disse aquela verdade, Moisés registrou no livro de números, e aquilo ficou agora como palavra de Deus escrita para ser conferida, para ser examinada, para informar o intelecto, para descer para o coração, para que aquelas mulheres pudessem caminhar e fazer aquela jornada por décadas, naquela peregrinação pelo deserto, e agora adentrando e avançando para as fronteiras, e efetuando as conquistas, e elas estão carregando no alforje da esperança a palavra de Deus, elas conhecem a palavra de Deus, como é importante, irmãos, ser inteirado pela palavra de Deus, com essa atitude delas, dessas mulheres, dois momentos ficam marcados nessas duas passagens que nós lemos, o primeiro momento, é o momento da ocasião do pedido, quando elas fizeram o pedido, o segundo momento, é a ocasião da reivindicação, agora quando está acontecendo a partilha, elas chegam, como que levantando as mãos, seu Josué, pode nos dar a palavra, pode nos conceder a palavra, e elas então, deixam transparecer esse conhecimento que elas tinham, quando elas se aproximam de Josué, e replicam aquilo que Deus havia dito, há décadas, lá atrás, elas disseram, o Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio dos nossos irmãos, isso tem a ver com um povo que caminha, com um povo que enfrenta as suas batalhas, que experimenta o sofrimento, mas de um povo que não se esquece do que Deus falou, pessoas ficaram para trás, pessoas tombaram no deserto, pessoas não chegaram onde aquelas mulheres chegaram, mas quando lá chegaram, elas evidenciam esse conhecer a palavra de Deus, nós não nos esquecemos do que Deus falou, nos lembramos como se fosse hoje, essa verdade que Deus disse, está no nosso coração, nós caminhamos, nós adentramos para essas terras, com as nossas tribos, com o nosso povo, com os nossos irmãos, e nós temos a segurança dessa palavra que Deus disse, elas conheciam a palavra de Deus, elas conheciam o que estava escrito, você precisa conhecer a palavra de Deus, você não pode ser um cristão negligente no que diz respeito conhecer a palavra de Deus, você precisa ser diligente em conhecer a palavra de Deus, para você andar esperançosamente, para você andar com confiança naquilo que Deus falou, e não naquilo que os homens falam, não naquilo que as circunstâncias estão dizendo, eu creio no que Deus falou, é assim que essas mulheres viveram, elas sabiam sobre os seus reais direitos assegurados pela lei de Deus, quando elas então comparecem diante de Josué, elas são movidas por essa verdade, igreja, meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos conhecer esse livro santo, nós precisamos debruçar diante dessa palavra e lê-la com afinco e conhecer o que Deus diz para todos os aspectos da nossa vida, quando nós escutávamos nessa semana algumas pessoas no conselho, uma pessoa em especial olha que bagunça uma pessoa em especial estava compartilhando conosco que chegou a nossa igreja a convite de colegas participando dos trabalhos dos nossos adolescentes e estando ali e estando ali e aqui começou a ouvir a palavra de Deus começou a ouvir a palavra de Deus e algumas vezes não fazia sentido o que nós estávamos pregando aqui no púlpito e ela então tomou a iniciativa e falou assim eu vou começar a ler este livro e leu em dois meses a escritura em dois meses leu as escrituras todas disse nos para o nosso espanto mas também para nossa alegria que está avançando para concluir a leitura pela segunda vez e se as contas não me falham os cálculos não tem mais de dois anos que essa pessoa está na igreja frequentando a igreja há pessoas que estão na igreja já por décadas nunca leu sequer o novo testamento nunca leu sequer os evangelhos quanto mais a bíblia inteira eu sei que tem parte das escrituras que parece que a mente vai bugar há textos densos difíceis eu sei mas é palavra de Deus perseverem ler perseverem conhecer porque isso em algum momento da sua vida vai fazer toda a diferença precisamos conhecer meus queridos irmãos a herança que nós temos em Jesus Cristo e por Jesus Cristo há muitas pessoas abatidas desanimadas porque não conheceram em profundidade a herança que elas têm em Jesus herança eterna herança imperecível imarcessível herança sublime e preciosa assegurada pelos méritos de Cristo não conhecem e porque não conhecem num determinado momento fraquejam não consegue não tem ânimo para seguir ah queridos como nós aprendemos com essa com essa porção das escrituras como que é importante olhar o quão relevante é conhecer a palavra de Deus essas mulheres conheciam a palavra de Deus então nós vimos sobre esse tema herança direito também da mulher sobre a importância de pleitear é legítimo pleitear a benção de Deus nós vimos segundo lugar sobre a importância de conhecer a palavra de Deus em terceiro lugar sobre a importância de confiar na palavra de Deus não basta conhecer intelectualmente a palavra de Deus não basta saber ou ter escutado a palavra de Deus é preciso confiar é preciso que o coração esteja rendido a palavra de Deus isso é tão importante porque aquelas mulheres imaginem aquele contexto contexto aquelas mulheres ficaram órfãs elas não têm irmãos elas não têm irmãos porém elas não foram desamparadas pelo Pai Celestial ah isso faz uma diferença quando a gente olha assim parece que a gente não tem gente para ombriar com a gente a gente não tem gente que parece que não vai nos acudir é importante saber que nós temos um Pai amoroso que vela por nós elas não ficaram desamparadas Deus estava contemplando aquelas mulheres isso me faz lembrar do Salmo 27 versículo 10 que diz porque se meu pai e a minha mãe me desampararem o Senhor me acolherá Deus não deixa os seus desamparados elas viveram esperançosamente elas viveram com fé na palavra de Deus elas criam na palavra de Deus de todo coração aquelas mulheres tinham memória e era uma memória encharcada pela verdade que diz respeito a esperança a confiança na fidelidade de um pai amoroso que não se esquece de nós elas comparecem ali e quando elas se apresentam nesse segundo momento diante de Josué o que está em voga é essa verdade eu confio no que Deus falou e agora está em xeque o que Deus falou e Deus presenteia e o homem de Deus reconhece que o que Deus falou lá atrás é o dito de Deus tem que ser cumprido tem que fazer valer na história das pessoas Deus assegurou aquelas mulheres o direito de terem herança no meio dos seus irmãos Josué ele tem um papel de representar o senhor Jesus como o rei naquele momento ali de alguém que faz valer o que foi dito por Deus nós servimos a um rei um rei dos reis aquele que governa aquele que está sentado diante do pai à direita do pai aquele que governa todo o cosmo é diante dele é para ele que nós vivemos ele prometeu cuidar de nós e está conosco todos os dias da nossa vida que grande Deus nós servimos não é preciso não é preciso de uma lupa para enxergar o valor e a dignidade a sublimidade a nobreza a beleza da mulher nas escrituras não é preciso uma lupa isso está estampado nas páginas das escrituras o que nos falta às vezes é atenção é diligência para a gente contrapor aquilo que as pessoas estão dizendo por ignorância por oposição por hostilidade nós precisamos ver que a nobreza e a beleza da mulher está assegurada no fundamento criacional Deus criou a mulher semelhantemente ao homem tanto a mulher quanto o homem foram criados a imagem semelhança de Deus é isso que confere você mulher dignidade o que faz você ser nobre o que faz você ter valor não são as curtidas no seu instagram é o que Deus disse sobre você é quem você é em Cristo que tem valor mas isso não se aplica a suas mulheres se aplica a nós também isso se aplica àqueles que tem uma nova identidade em Cristo é preciso voltar ao fundamento do que o criador disse não é preciso muito tempo para você descobrir nas páginas das escrituras essa beleza o que acontece então o que acontece diante de tudo que nós vemos diante de tudo que nós ouvimos diante de tudo que nós às vezes praticamos tem a ver com os efeitos do pecado nas relações a queda que nos levou para essas práticas malignas de injustiça de opressão de violência de hostilidade essa deturpação universal que nós vemos não tem a ver com a escritura tem a ver com a direção que nós damos para as nossas ações para os nossos atos o que acontece tem a ver com o distanciamento do homem do seu criador a escritura a escritura diz outra coisa a escritura na verdade refreia a nossa malignidade e mostra que há um novo sentido um novo caminho a ser trilhado e esse caminho revela a beleza do evangelho que nos corrige e mais do que isso nos transforma nos dá uma nova mentalidade tanto a mulher quanto o homem quanto a criança quanto o adulto o problema portanto foi da rebelião do homem contra o seu criador e eu caminho para concluir dizendo que a redenção em Cristo ela não só mantém não só assegura não só coloca em alto relevo a nobreza dignidade valor honra da mulher e do homem mas a redenção assegura mais do que isso a redenção promove reconciliação com Deus em Cristo promove nova vida em Cristo promove um novo sentido e compreensão do existir do ser nova criatura do ter nova vida em Cristo do pertencer ao Senhor Jesus e de ser contemplado com a herança que nos é conferida no Senhor Jesus não como direito de reivindicação mas como uma doação graciosa amorosa de Deus que traz até nós a oferta do evangelho e da salvação mas eu preciso além de concluir também me dirigir aos homens aos homens da sociedade contemporânea aos homens presentes aos homens que iam de escutar essa mensagem dizendo o seguinte aqueles homens que tripudiam que oprimem que julgam que cometem injustiça contra as mulheres serão julgados por aquele que um dia foi nascido de mulher que fique claro para você homem se você é o tipo de homem mesmo estando em igreja mas você é um tipo de homem que comete injustiça contra a sua mulher que oprime a sua mulher que massacra a sua mulher um dia aquele que foi nascido de mulher vai julgar vai julgar você você vai ter que comparecer diante dele e vai ter que prestar contas diante dos seus atos por conta dos seus atos é necessário que você homem se arrependa é necessário que você homem passa a tratar a sua mulher e as mulheres de um modo amável de um modo gentil dando a elas aquilo que a bíblia confere de como que elas devem ser tratadas porque se não houver mudança se não houver arrependimento você terá que comparecer um dia diante do supremo juiz e ele vai sentenciar você a penitenciária eterna lembre-se de uma coisa o Senhor Jesus o Senhor Jesus nasceu de uma mulher quando o Senhor Jesus quando o Filho Eterno de Deus veio ao mundo e habitou entre nós o primeiro lar do Senhor Jesus foi o útero de uma mulher para cumprir para dignificar a promessa que ele havia feito a Eva ele veio e com isso ele honrou a mulher dignificou a mulher a mulher entrou na história de uma maneira mais bonita nesse contexto agora da redenção fazendo parte como instrumento da redenção de Deus isso é para você perceber o que a Bíblia diz sobre mulher leia como Jesus tratou as mulheres como o Senhor Jesus conviveu com as mulheres as mulheres desde o início do ministério do Senhor Jesus fizeram parte ativamente do seu ministério foram colaboradoras foram mulheres que contribuíram financeiramente Lucas diz isso as mulheres sempre estiveram presente no ministério do Senhor Jesus isso mostra como a Bíblia trata e diz aquilo que nós precisamos saber acerca da mulher se tem um livro que mostra o verdadeiro valor da mulher esse livro é a palavra de Deus porque as mulheres foram criadas a imagem de Deus meus irmãos mas tem uma herança que não diz respeito a terras uma herança eterna que não é apenas para mulheres é também para homens uma herança que é dada a homens e mulheres pequenos e grandes não por conta de uma petição não por conta de uma petição temporal uma herança eterna uma herança que para ser conquistada teve mais do que suor teve derramamento de sangue uma herança que para nos ser assegurada de modo gracioso teve mais do que trabalho e labor e sofrimento teve que ter morte e quem assegurou-nos essa herança eterna para homens e mulheres foi o Senhor Jesus e foi um preço muito alto conquistar essa herança para nós custou a morte do Senhor Jesus custou o banimento da presença de Deus do ser desamparado pelo Deus justo que manifestou sua justa ira sobre o Filho de Deus para que ele pudesse conquistar definitivamente uma herança eterna para todo aquele que viesse a crer nele para homens e mulheres e eu termino definitivamente dizendo o que Paulo disse sobre essa verdade bendita de herança na sua carta aos gálatas quando ele diz assim pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo de Cristo vos revestiste não pode haver judeu nem grego nem escravo nem liberto nem homem nem mulher porque todos vós sois um em Cristo Jesus e se sois de Cristo também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa de Deus mais do que terras uma herança celestial nos é oferecida por obra e graça do Senhor Jesus eu quero convidar você a ficar em pé de Deus as ou em Ir em amém